Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e dessa vez eu trago para o canal um assunto até que filosófico novamente, acho que eu ando meio filósofa, então eu ando tendo uns insights por aí, sabe? E eu vou ligando os pontos e como eles se ligam com vídeos anteriores que eu já gravei aqui, eu acho interessante compartilhar com vocês para a gente dar andamento nessas ideias, sabe? Não ficar fios soltos por aí, sabe? Então o assunto que eu trago dessa vez é a gente está mal mesmo ou mal estão os outros? Eu parei para refletir sobre isso hoje porque eu sou portadora de doença crônica, né? Como eu já relatei para vocês, gastrite, esofagite, intestino irritável, eu sou alérgica e isso tudo foi acontecendo para mim num decorrer de período, né? Então assim, num dia eu percebi que eu era alérgica, no outro a gastrite, no outro o intestino irritável, início a esofagite, sabe? Mas tudo gradativamente foi como uma oportunidade que a vida me deu de assimilar as coisas devagar em conta gotas, sabe? E eu fico muito feliz de, apesar de tudo, de ter sido assim porque eu tive tempo de assimilar as coisas, tive tempo de me adaptar, sabe? Tive o tempo da negação, da ira, até a aceitação, sabe? Então pensa, uma pessoa como eu antes de adoecer eu bebia um litro de leite por dia, um litro de leite por dia e eu bebi assim com mel, com canela, fazia mingau e aí de um dia para o outro eu descobro que não posso mais tomar leite. Por que eu não posso mais tomar leite? Porque aquele alimento irrita o meu intestino, então tive que tirar o leite, tive que tirar o ovo, tive que retirar o excesso de glúten e procurei manter o meu cardápio a maneira mais adaptável e saudável possível, sabe? Eu não como tudo que eu quero, infelizmente, nem das coisas mais saudáveis que eu gostaria eu não posso. Eu percebo que de todo esse tempo que aconteceu essas coisas para mim, comigo até hoje, eu percebi que eu mudei a minha alimentação, eu me adaptei ao que eu não posso, ou seja, eu não posso leite de vaca, tomo leite vegetal. Eu não posso ovo, não tem nada para substituir o ovo, mas paciência. Eu não posso o excesso de glúten, tiro o excesso de glúten. Tem farinha de arroz? Come farinha de arroz, sabe? E nisso eu vou me adaptando, muitas coisas são oferecidas para mim que eu gostaria de comer? São. Eu aceito? Não. É difícil? É. Só que no decorrer do tempo é muito mais fácil dizer não do que no começo. No começo doía muito eu dizer não para um pacote de pipoca e Guaraná para ver um filme. Mas agora eu digo não facilmente. Eu digo que eu estou num momento de redenção, sobre isso também não. Por quê? Porque ninguém aceita uma condição ruim na vida. Ninguém aceita. O que passa a acontecer é a pessoa tolerar uma coisa ruim na vida dela. Só isso. E é nesse âmbito que eu estou. Eu tolero as minhas condições ruins. Mas olhando em volta eu percebo que as pessoas elas não cuidam da própria saúde, elas não cuidam da alimentação. Parece que elas se perderam no propósito que elas vieram aqui para a Terra, sabe? Cada um tem o seu propósito aqui. Só que existe um princípio que gere todos nós aqui na Terra que são princípios básicos. E quais seriam eles? Cuidar da saúde, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Porque um está interligado ao outro. E o nosso corpo é o nosso templo, como eu já disse para vocês algumas vezes. Ou seja, para a gente estar bem, o nosso templo precisa estar bem, tanto na parte externa quanto na parte interna. Eu vejo que existem pessoas que são portadoras de doença crônica, seja elas cardiopatas, diabéticas, problemas nos rins. E ao invés de se cuidar, ao invés de ir mais no médico, ao invés de evitar aquilo que faz mal, elas comem mais, sabe? As pessoas às vezes, não pode comer sal, se mete no churrasco. Não pode comer doce, come uma torta inteira, sabe? Tem alguma doença crônica, não vai no médico. Parece que se perderam. É isso que eu estou querendo enxergar, se perderam. Parece que os valores do mundo, as superficialidades, as coisas que são só materiais, é o que importa para essas pessoas. Tanto isso, como aquelas pessoas que têm problemas emocionais e às vezes estão ligadas à saúde, tipo pessoas ansiosas, que acabam comendo mais para satisfazer o cérebro, né? E os problemas emocionais também estão ligados à alimentação, que também está ligada ao ser, ao espírito, ao corpo. E é esse templo que eu estou querendo falar para vocês. Também tem as pessoas que se perderam na ambição, na ganância. Tem saúde, tem tudo. Mas quanto mais tem, mais quer ter. Para a questão de status, para a questão de mostrar para os outros o que tem. E não é esse o propósito, sabe? O propósito é também a caridade, também ajudar o próximo. Se você tem bastante, ajuda o próximo, sabe? É nisso que você vai conseguir alimentar o espírito. Se você tem saúde, agradeça, sabe? Seja feliz com isso. E se você tem bastante para dar, doe, não guarde para você, sabe? Não é isso que vai fazer você feliz, afinal. A felicidade de ter um carro novo, a felicidade de ter joias, a felicidade de mostrar para os outros o que você tem, o que você comprou, o que você trocou, enquanto está todo mundo mal durante essa quarentena, por exemplo. Se você pegasse e doasse para alguém e você visse a felicidade dessa pessoa em receber aquilo, sabe? Nem que seja, sabe? Um pacote de feijão, uma cesta básica, sabe? Um carinho, uma conversa, uma atenção. Você ia perceber que a felicidade do seu espírito ia durar muito mais que uma semana, 15 dias. Que você ficasse pensando no sorriso que aquela pessoa te deu em agradecimento pela sua generosidade. muito mais do que a satisfação de mostrar para os outros que você tem um carro novo, sabe? Então, é nisso que eu estou querendo chegar, sabe? Se você tem uma doença crônica, se você não pode tomar leite, por que você toma leite, sabe? Se faz mal para o seu corpo, por que você insiste nisso? Procura se abster. Para quê? Qual é a satisfação da dor? Porque a dor vem, sabe? Para que aumentar a glicemia lá no teto, sabe? Existe prazer na dor? Porque a paz de espírito, a paz de poder dormir bem, de saber que vem ser o mesmo dia, não é maior que a satisfação de comer uma torta e se satisfazer 30 minutos com ela, sabe? Essa questão de valores, sabe? Às vezes as pessoas buscam prazer e satisfação em coisas de meia hora, de uma hora num dia, sabe? Ao invés de a satisfação de uma semana, de 15 dias e o prazer de ter consciência que venceu o próprio corpo, que venceu a si mesmo, que os prazeres do mundo estão se distanciando de você e você está conseguindo se aproximar mais do seu corpo, do seu espírito, daquele seu propósito que você veio aqui na Terra. Independente da sua religião, da sua crença, daquilo que você acredita, você sabe que o seu espírito, o seu corpo, o seu bem-estar emocional, o seu bem-estar mental e físico é o que importa. É o que muito mais importa no cerne da questão, sabe? Não nos prazeres mundanos, nos prazeres de curta duração. E quanto mais você se aproximar desse bem-estar, mais você vai perceber qual o seu propósito aqui na Terra e o que realmente você precisa fazer pra ficar bem. E é por isso que eu falo, sabe? Eu estou mal? Estou mal, sim, fisicamente, de saúde e tal. Não sou nenhum exemplo de saúde, mas assim, quando eu olho essas pessoas do mundo afora, eu percebo assim, nossa, elas acham que elas estão bem porque ou elas têm saúde ou elas conseguem andar ou elas têm as coisas, mas quão bem elas estão realmente, sabe? Quão mal elas estão fazendo pro seu próprio corpo, pro seu próprio espírito sem perceber. E o engraçado desse não perceber é que eu li hoje um texto que meu amigo passou no Instagram falando assim Às vezes a gente é tão cego pra vida que só os outros pra dizer pra gente que a gente tá sendo idiota. Às vezes a gente tá em outra visão, a gente tá em outra ideia, sabe? Em outra vibe. E não percebe que a gente tá sendo idiota. E precisa vir uma pessoa de fora e dizer pra gente, olha, não é bem assim as coisas, sabe? Você tá sendo idiota. Você tá fazendo alguma coisa errada, tanto assim pra ser idiota, pra ser boba e tal, quanto pra fazer alguma coisa errada, sabe? Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa achando que é certo, mas na verdade não é. E isso também é válido, sabe? Às vezes alguém precisa vir de fora e dizer, ó, põe a mão na consciência, não é bem assim, não é bem assim que são as coisas. E é meio que isso que eu tô querendo chegar, sabe? E eu espero que isso ajude vocês a refletirem. Espero que vocês também alcancem essa ideia do seu propósito aqui na Terra, do seu bem-estar, do seu bem-estar físico, emocional, espiritual, a sua paz de espírito. E que eu possa ter ajudado vocês com esse vídeo de alguma forma. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por me seguir até agora e até a próxima. Tchau!